Os Pokémons mais perigosos que existem Eu sei que você que jogou ou assistiu Pokémon queria ter um Pokémon na vida real Mas nesses casos eu acho que você mudaria de ideia E vamos começar obviamente por Gyarados Na sua Pokédex diz que uma vez que ele fica furioso Ele só vai parar de ficar furioso caso destrua tudo que tiver ao seu redor E também quando sempre tem um conflito mundial Ele incideia qualquer lugar por onde ele passa E não se engane tem muito Pokémon que não tem cara de ameaçador Mas que com certeza representaria um perigo mundial Que é o caso da Gadevoar Na sua Pokédex diz que ele faz de tudo para proteger o seu dono E com isso ele pode criar buracos negros E você já viu onde isso vai dar E também temos Macargo A sua temperatura corporal pode chegar a ser tão quente quanto a superfície do sol Qualquer água que chega perto dele evapora na hora E por fim tem Mega Salamence que não gosta do jeito que suas assas são Então ele destrói tudo que tiver pela frente E aí